O meu nome é Domingos dos Santos, sou agricultor no Conselho de Máfram há 31 anos e sou Presidente do Conselho de Administração da Fruta Oeste. Nós somos produtores de limão e nem todo o limão que é produzido pelas árvores tem condições para ser vendido em fresco. Aparece sempre alguns frutos que têm as mesmas qualidades organolécticas mas têm pequenos defeitos e temos que aproveitar esses limões para tirar dali alguns subprodutos. Isso é uma necessidade que a Fruta Oeste sentiu e identificou um parceiro para poder fazer o desenho do projeto, que foi o Conselho. E a responsabilidade de desenvolver o produto através de processos científicos ficou da responsabilidade do INIAV até termos o produto final. E o papel do INIAV foi exatamente de desenvolver o produto, como é que havia de conseguir extrair o sumo do limão, concentrá-lo e congelá-lo de forma a estar disponível ao consumidor final. O projeto de LimeTech tem como público-alvo ou o consumidor final ou então pelo canal Oreca. No consumidor final, ou diretamente através da venda de limonadas ao público ou também nas cadeias de retalho, para o consumidor poder aproveitar e levar os cubos de concentrado de limão para casa. Ou ao canal Oreca, para as cadeias de restauração. E aí Obrigado.